Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Nos últimos capítulos, Leonardo é finalmente desmascarado em Carinha de Anjo. A novela Carinha de Anjo está chegando aos seus últimos capítulos no SBT, e por esse motivo, cenas decisivas vão marcar os próximos dias na novela. Uma delas é que finalmente o vilão Leonardo será desmascarado por seus golpes na empresa Recafé. Gustavo vai descobrir a verdade sobre o primo Leonardo, depois de reatar o casamento com Cecília, que havia decidido se divorciar ao Carinha em um golpe do vilão para acabar com o casamento do casal. O empresário será alertado por Cristóvão e Silvana sobre as armadilhas do comparsa de Flávio. Tudo começa quando o empresário procura pelo advogado afirmando que os árabes, que foram enganados por Leonardo, estão querendo falar com ele. Mesmo sem entender o motivo, Cristóvão decide fingir estar por dentro do assunto para poder provar para Gustavo que não o traiu. O namorado de Fátima, então, conta para ela e Cecília que tentaram provar que Leonardo arquitetou o golpe contra Recafé, e a professora tem a ideia de buscar o álbum de casamento de Stefania e Vitor, casal à espera de três filhos, duas meninas e um menino, para que os árabes apontem se foi Leonardo quem realmente se encontrou com eles para fechar o contrato fingindo ser ele. Sem saber sobre a movimentação que acontece para provar que Leonardo é o culpado pelo golpe na Recafé, Gustavo fala com o padre Gabriel sobre o parente ter dado ordens que não devia durante sua ausência na empresa. Quando Aidea e Adolfo descobrem que Flávio armou o falso flagra de Gustavo para atrapalhar seu relacionamento com Cecília, Cristóvão constata que o irmão de Nicole sempre foi aliado de Leonardo, o mentor de todo o esquema para tirar dinheiro da família Lários. Já o vilão, pressionado por Flávio, trata Silvana de forma grosseira, e na empresa consegue roubar as joias e dinheiro do cofre da sala de Gustavo. Mais tarde, a secretária da Recafé é obrigada por Flávio a deixá-lo entrar na empresa. A mulher passa a ouvir a conversa dos dois por trás da porta, e chora ao descobrir que Leonardo sempre armou contra seus familiares. Desesperada, ela liga para Cristóvão e conta tudo o que descobriu sobre o irmão da Tia Perucas. O advogado aconselha a se acalmar para que eles consigam desmascarar o vilão de uma vez por todas. O desfecho do personagem mau caráter acontece quando Gustavo chega ao escritório, no momento exato em que Cristóvão afirma para Leonardo que já sabe toda a verdade sobre ele. O cunhado de Cecília conta para o empresário todas as falcatruas armadas por seu primo, que tenta desmitir as afirmações. É então que Silvana entra na sala e pede para o pai de Dulce Maria acreditar na versão de seu ex-funcionário, e Leonardo, desesperado, foge da sala correndo e derruba Adolfo. Para fechar a cena tensa, um momento emocionante também acontecerá. Gustavo pede perdão para Cristóvão, com quem foi injusto no passado, pede que volte a trabalhar na empresa e lhe dará um abraço apertado. E aí, pessoal, o que vocês acharam no final desse grande vilão aí de carinha de anjo, hein? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!